As produções do Atitude Feminina As primeiras Foi tudo feita no Edilson Carlos Dia de Finados foi feita no Léo Que é um produtor ali da Santa Maria E aí quando foi fazer o CD do Atitude Feminina A gente reproduziu tudo Ali no Rafa Mas ali Graças a Deus a gente A gente colocou as ideias certas Nas músicas É umas músicas conscientes Naquela época a gente já falava de Deus Pra uma periferia que Sofria bastante Onde chega a palavra de Deus Onde chega ali As ideias certas Muda muitas vidas Eu tenho orgulho mesmo de falar A música Rosas Mesmo Cara mudou a vida de muita gente Muita gente mesmo Que A gente vê relatos De homens que batiam nas mulheres E a música Ela entrou na casa das pessoas Pode crer E levou conscientização Pra muita gente Legal Mudou a vida de muita gente Pra melhor né Sim com certeza Sim com certeza Obrigado.